E aí 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 Obrigado. Obrigado. Posições de combate. Aguardando instruções, câmbio... Força inimiga detectada. Posições de combate. 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 Cruzador inimigo destruído. Posições de combate. 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 Amém. POSIÇÕES DE COMBATE Vamos dar trabalho para eles. Eu estou agradecido. Aguardando instruções. Câmbio. Força inimiga detectada. Aguardando instruções. 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 Tchau, tchau. Vamos dar trabalho para eles. 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 Nossa vitória está em vista. Nossa vitória está em vista. Vamos dar trabalho para eles. 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 A todos! Aguardando instalações? A todos! Força inimiga detectada! Cruzador inimigo detectado! Regra o seu caminho! Vão ser fechado! Calma! Vá! Calma! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alarme de incêndio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos dar trabalho para eles. Força inimiga avistada no horizonte. Tchau. 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 Submarino inimigo avistado. 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 Força inimiga avistada no horizonte. 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 Nossa vitória está em vista. Força inimiga avistada no horizonte. 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 Encorajado inimigo detectado Contra-cormeteu inimigo detectado Cruzador 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 inimigo detectado Cruz Cruzador Cruzador inimigo detectado 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 Cruzador Cruzador inimigo detectado 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 Cruz Cruzador inimigo detectado 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 Cruzador inimigo detectado